Meti o pé do meu barraco Vida de casada é o caralho Parte o bailão, vem xereca pro alto Parte o bailão, vem xereca pro alto Asuíiro Então vem jogando a tcheca novinha Mas jogando a tcheca esse é o DJ do baile Você está escutando o som que eu peixava É, não pode dar o resto, só lançar dentro Eu vou gozar na sua boca Gozar na sua boca Então vai ter essa disciplina Joga e flexiona Olha a xereca na minha piroca grandona Desce e se empina Faz sua cavalona Cavalga, cavalga na minha piroca grandona Ela desce ebolando, botando a mão no chão Chama o DJ e o Wendel pra tomar catucadão Leva pra base na coruja E te deixa com as pena aberta Vai fuguetar, fuguetar, fuguetar Que você canta de pica na sua pereca Vai fuguetar, fuguetar, fuguetar Vai fuguetar, fuguetar, fuguetar Vai fuguetar, fuguetar Taca a piroca cheio de vontade O DJ do baile me pega, digita e me taca A piroca cheio de vontade Taca a piroca cheio de vontade Taca a piroca cheio de vontade